A polícia não tem dúvidas. Foi Maria Ocionira Barbosa, junto com Leonardo Ferreira Lima, que mandou matar o cabo Claudemir Souza. Sem dúvida alguma, ficou devidamente demonstrada a coautoria intelectual da Maria Ocionira no crime contra o policial militar Claudemir. Durante as investigações, foi descoberto que Ocionira planejava se casar com o policial em fevereiro e, ao mesmo tempo, namorava Leonardo Ferreira. O delegado afirma que o depoimento dela foi contraditório. O que ela mencionou não condiz com a verdade, que foi o que foi feito. Ela mentiu no próprio depoimento dela, acreditando que estaria mentindo em seu benefício. Só que a polícia, realmente, de prontidão, fez diligências que puderam esclarecer, de uma vez por todas, diversas contradições existentes naquele depoimento. A polícia também encontrou, durante as investigações, documentos que comprovam que Leonardo e Ocionira coordenavam um esquema de fraudes contra a Previdência. Toda a documentação será agora repassada para a Polícia Federal. Nós temos indícios de que o Leonardo, junto com uma das indiciadas, a Ocionira, praticavam crimes de falsificação de documento público, a questão mesmo da fraude em relação à Previdência Social, em relação a aposentados, e isso será repassado à Polícia Federal via Poder Judiciário. Toda a documentação foi encaminhada ao Poder Judiciário, descrevendo esses indícios, e que nós acreditamos que será objeto também de uma apuração federal em relação a esses crimes que estão sendo atribuídos ao Leonardo e ao Ocionira. O instrutor de autoescola, Wagner Falcão, é outro indiciado no caso, por falso testemunho. O Wagner Falcão, sim, quando foi até a sede do grego para prestar esclarecimentos, mentiu e omitiu informações, que foi constatado posteriormente, motivo pelo qual ele também foi autuado, indiciado nesse inquérito por falso testemunho. Inclusive, Wagner era uma pessoa muito próxima a Leonardo, bebia com o mesmo, já via a arma de Leonardo diversas vezes, sabia que a arma utilizada pelo crime que estava sendo vinculada na imprensa era a arma de Leonardo, dentre outros diversos fatos, mas inclusive até sabendo muitas outras irregularidades que Leonardo praticava. Com a conclusão do inquérito, nove pessoas foram indiciadas. A participação de cada um no homicídio do policial é a seguinte. Leonardo Ferreira e Maria Ocionira Barbosa foram os mandantes. O taxista José Roberto intermediou a contratação dos executores. Wagner Falcão era cúmplice de Leonardo. Francisco Luan e Thaís Oliveira monitoravam a rotina do policial. E os executores foram Wesley Marlon Silva, Igor Souza, Flávio Willem e Francisco Luan.